Não sabem que eu vim de um outro lugar E eu fui enviado pra poder ganhar Sem chance de errar Não sabem que eu vim de um outro lugar De um outro lugar Mas longe de tudo E eu fui enviado pra poder ganhar Sem chance de errar Vou dar pro meu mundo São todas as cartas na mesa Garopa lotando a represa Não chega no ataque surpresa Se vira se caça ser presa Tô colhendo frutos sem pressa Pegando com o suor da testa Só que te vi no beat maior Acabando com a festa Sabe que me viu sair de casa Quem diria eu pela madrugada Bota pra girar Sei que vai virar Vem depois que grudar Cê não duvidar Pois vai no drag dealer Meu nome não é uma vila Uma dose de mantila Bota pra gelar E vem pouca bandida Me olha tipo vila Sua bunda hipnotiza Não dá pra aguentar É um duplex Eu bem flex Ela quer me dar Então vem fast flow do rex Que ela vai colar Não esquece meu c-dex Chegou pra bolar E eu tentei te avisar Só do melhor Só do melhor Eu não esquece meu c-dex Não esquece meu c-dex Eu não esquece meu c-dex Duvidou Mas há mais de cem Decolou Olhando o meu bem, imagina, se cê quer também, vou que vou Sabem que eu vim de um outro lugar, de um outro lugar, bem longe de tudo E eu fui enviado pra poder ganhar, sem chance de errar, voltar pro meu mundo Sabem que eu vim de um outro lugar, de um outro lugar, bem longe de tudo E eu fui enviado pra poder ganhar, sem chance de errar, voltar pro meu mundo São todas as cartas na mesa, garopas voltando a represa, não chegando ataque surpresa Se viram cê casa cê presa, fico olhando fruto sem pressa, brincando com sua da testa Caligado